Pelo menos 48 pessoas morreram após um terremoto com uma magnitude de 7,6 no Japão e pensa-se que muitas pessoas ainda estejam presas debaixo dos escombros. Apesar dos alertas de tsunami terem diminuído, milhares de pessoas passaram a noite em centros de evacuação. O primeiro-ministro do Japão disse ter recebido informações sobre danos generalizados na zona costeira ocidental do país, que foi gravemente atingida. O terremoto foi registrado por vários telemóveis e câmaras de segurança, centenas de edifícios foram destruídos pelo sismo ou pelos incêndios que se seguiram. Os militares japoneses têm estado a distribuir mantimentos, incluindo comida, água e cobertores para as pessoas que tiveram de abandonar as suas casas. Os países aliados, entre eles os Estados Unidos, têm estado a fornecer ajuda.